E pro sistema virei ameaça Na favela agora eu sonhei E a diferença não atira na bala E hoje eu sou Frente do mundo, cordão de ouro Pisando fogo, uísque no meu copo Se contar pra mais de mil soldados Para a flávaca já entrei no ódio O morador me chama de herói O estado chama de inimigo De antemão já deixou avisado Deixou avisado Que o que não adianta nada Não adianta nada Virema contra a maré Virema contra a maré